Está rasgando o plano do inimigo para a sua vida. Eu sei que às vezes parece que a gente vai viver aquilo que tantos falaram a nosso respeito, não é? Alguém olhou para nós e disse que na nossa vida não ia acontecer, que na nossa vida não ia chegar, que isso não era para nós, não é verdade? Que as coisas iriam dar errado em algum momento e que nós não iríamos chegar lá. Porém, Deus manda dizer para você, Ele bem sabe qual é o plano do inferno para a tua vida. Ele bem sabe o que o inimigo projetou e arquitetou para você e a tua casa. Mas sabe o que é que Deus manda dizer para você? O plano do inimigo Ele pegou na palma da mão e rasgou no meio. Deus manda dizer que Ele se adiantou, passou na frente do adversário. Um plano que estava preparado e arquitetado para a tua vida Ele rasgou. E Deus manda dizer que o plano que era para a destruição Ele substituiu por um plano de honra na tua vida neste lugar. Assim diz o Senhor, você crê? Toma posse, declara e eu creio nessa palavra. Declara e eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Deixa eu te contar aqui uma coisa. A Bíblia vai dizer que um certo dia, os midianitas, que estes por sua vez eram inimigos de Israel, a Bíblia vai dizer que eles estavam, ei, na porta do arraial. E sabe qual era o plano deles? Tomar tudo que Israel havia plantado. Tirar tudo que Israel havia semeado. Arrancar da terra. Tudo aquilo, ei, que eles haviam trabalhado. Deixa eu te contar. O inimigo, ele está de olho na nossa colheita. O inimigo está de olho nas obras das nossas mãos. Ele está de olho naquilo que nós estamos fazendo, nos dedicando. Aquilo que nós estamos nos esforçando. Ele quer atirar. Ele quer arrancar, não é? Você tem percebido essa guerra? Terra, declara, declara. Eu estou entendendo a palavra. Eu estou entendendo a palavra. Tem gente aqui que bem sabe. O que é ver o inimigo acampado na porta. O que é ver o inimigo na espreita. O que é ver o inimigo olhando para você de longe, cobiçando o que é teu. Só esperando o momento para dar o bote. Só esperando o momento para arrancar. Só esperando o momento para tirar. Mas Deus manda dizer que não vai deixar. Receba essa palavra profética. Toma posse aí do outro lado. Deus manda dizer para você que não vai deixar. O inimigo arrancar. Aquilo que te pertence. Ele pode até estar na porta do teu arraial. Ele pode até já ter um plano preparado. Mas Deus é aquele que se antecipa ao plano do inimigo. Só para frustrar. Declara aí nos comentários. Deus frustra o plano do inimigo. Deus frustra o plano do inimigo. Queria, deixa eu te contar aqui uma coisa. Já estava tudo preparado, sabe? O inimigo já estava na porta do arraial de Israel. Eles já estavam acampados. Eles já haviam se preparado para tudo. Para ir lá e tomar toda a colheita. Ir lá e tomar todas as obras das mãos. Saquear a Israel. Trazer miséria dentro do arraial. Levar aquilo que era do povo de Deus. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Deus neste momento já havia levantado um homem chamado Gideão. E havia selecionado 300. Sabe para quê? Para dar livramento àquela nação. Deus manda dizer assim para você nesta hora. Ei, estou te levantando neste lugar. Talvez você está olhando e está dizendo. Mas Deus, eu tenho tão pouco. Eu não sei falar tanto. Eu não tenho tanto conhecimento. Eu não tenho tanta habilidade. Eu não tenho tanto talento. Não sei. Mas Deus manda dizer para você. Não te preocupa. Porque vai ser você que Deus vai usar. Deus manda dizer que Satanás vai voltar de mãos vazias. Porque dentro do teu arraial ele não vai entrar. Deus está frustrando e quebrando o plano do inimigo neste lugar. Prepara o teu coração. Porque o que era para ser de perda será comemoração de livramento que Deus vai dar. Você crê? Declara. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Deus manda dizer que está dando livramento dentro do teu arraial. Você não vai perder o que é teu. Você não vai ver o inimigo levando aquilo que te pertence. Você não vai. Ei. É. Ver o plano do inferno se concretizando neste lugar. Porque Deus manda dizer para você que um grande livramento ele vai dar. Porque ele não é pego de surpresa. Ao contrário. Ele se antecipa para o plano do inimigo ele frustrar. Ele se antecipa para o plano do inimigo ele cancelar. Declara aí nos comentários. O plano do inimigo foi cancelado. O plano do inimigo foi cancelado. O plano do inimigo foi cancelado. Deus manda dizer para alguém aqui nesta hora. Que o plano do inferno foi cancelado. E prepara o teu coração. Porque Deus manda dizer que o livramento está sendo dado. O que é teu não vai ser roubado. Não vai ser saqueado. Também não vai ser levado. Se ele se colocou na porta do teu arraial ele será envergonhado. Recebe aí. Declara. Deus fala comigo. Declara aí. Deus fala comigo. Deus fala comigo. Deus ele fala ao teu coração neste exato momento. E ele diz para você nesta hora. Quem se colocou na porta do teu arraial para tentar roubar o que é teu. Quem se colocou na porta do teu arraial para levar aquilo que Deus te deu. Vai voltar de mãos vazias. Vai voltar envergonhado. Vai voltar frustrado. Porque Deus manda dizer que o plano não será concretizado. Deus manda dizer que o projeto do inferno não será realizado. Porque grande será o livramento dado. A Bíblia diz que Deus levanta Gideão com seus trezentos. Queridos. Talvez aos olhos de muitos aquilo não era o bastante. Aquilo não era o suficiente. Talvez aos olhos de muitos ele estava até perdendo tempo naquele lugar. Porém Deus manda dizer assim para você. Onde estão achando que você não vai obter vitória. Onde estão achando que você vai perder. Onde estão achando que a estratégia que você tem não é bom o bastante. O recurso não é bom o bastante. Deus manda dizer que vai ser lá que. Ei. Uma grande vitória ele vai te entregar. Porque da porta do teu arraial o inferno não vai passar. Da porta da tua casa o inimigo não vai entrar. Deus manda dizer assim para você. Confia. Estou eu frustrando o plano do inimigo. Estou eu rasgando o projeto do inferno no meio. Te dando um grande livramento dentro do teu lar. Dentro da tua casa. Declara aí. Eu recebo o livramento de Deus. Declara aí. Eu recebo o livramento de Deus. Eu recebo o livramento de Deus. Deus manda dizer para você que ele está te livrando. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando do que é seu. E o inimigo não vai voltar com aquilo que Deus te deu. Não. Ao contrário. Se ele se colocou na porta do teu arraial. Envergonhado ele será. Grande será o livramento que Deus te dará. Deus fala para você. Confia. Confia. Que eu sou contigo. Me antecipo para o plano do inimigo frustrar. Deus manda dizer que assim como 300 naquele lugar foi o bastante. O que você tem. Ei. Bastará. A tua oração. A tua fé. A tua entrega a Deus. A tua aliança com o Senhor. A tua comunhão com os céus. Deus manda dizer. Bastará. Vai ter livramento dentro do teu lar. Na tua casa. No teu trabalho. Na tua família. Porque é o plano do inimigo. Deus vai rasgar. Rasgar. Você querer tomar posse. Recebe. Confirma. Aí nos comentários. Com o teu. Amém. Amém. Queridos glórias a Deus. Deixa eu orar juntamente com você. Coloca o teu pedido. Coloca a tua petição. Teu pedido de oração. Que eu quero apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora. Amém. Unindo minha fé com a sua. Mas antes. Deixa a curtida. Compartilha esse vídeo com alguém. Seja o canal de bênção na vida de quem precisa. Oremos. Senhor. Meu Deus. Meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus obrigada. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Paisinho. Quero declarar e profetizar. Senhor. Sobre esta vida. Da porta do arraial. O inimigo não vai passar. Assim como o Senhor usou os jiremos. Seus trezentos. O Senhor vai usar essa vida nesse lugar. Pai. Com aquilo que ela tem. Vai ser o bastante. Para o plano do inimigo frustrar. Rasgar o projeto do inimigo no meio. E o Senhor vai cancelar cada projeto. Que o inferno fez. Que o inferno projetou. Para essa casa. Para essa família. Para essa vida. Para esse lado. Declaro vitória sobre você. Se você quer tomar posse. Recebe. Confirma. Aí nos comentários. Conte o teu amém. Amém. Queridos glórias a Deus. Olha só. Marca três pessoas. Para ouvir essa mensagem com você hoje. Tá? Beijo grande. Fica na paz de Cristo. Amém.